Olá, eu sou Maurício Casemiro e nesse vídeo eu vim mostrar para você as funcionalidades do Movavi 2023, também chamado de Movavi 23. É logo depois da vinheta. Vamos lá? Então, iniciando aqui, eu já tenho o Movavi Switch, que me permite ter aqui em background, né? Em segundo plano, o Movavi iniciado. Então, você vê que ele fica escondidinho aqui, ó. Movavi Switch. E no Switch, eu vou falar ainda do Movavi Switch aqui no canal, né? Eu falei do Unlimited, eu falei já do Movavi Editor, que é o que a gente vai ver hoje aqui nas versões 2021, 2022. Estou trazendo hoje a versão 2023, mas ainda falta falar do Movavi Switch. Eu vou trazer no canal, fica de olho. Aproveita, se inscreve no canal e ativa aí as notificações. Isso ajuda demais o canal a se manter no ar. Está aqui, ó. O carro-chefe da Movavi, que é o Movavi Editor, ou Editor de Vídeos Movavi. Quando eu peço para executar, o Switch fecha e vem o Movavi, tá? Ele abre aqui em primeiro plano. Então, o que a gente precisa entender? O que é legal falar do Movavi? Que é, se não o melhor, se não estiver em primeiro lugar, ele está em segundo lugar, junto aí, paralelo ao Filmora, né? Que é concorrente, eu também tenho um canal de Filmora aqui da Wondershare no canal, vídeos no canal. Com essa solução de edição de vídeo para filmmaker, videomaker, para editores no geral, que tem ali uma interface intuitiva, né? Você não tem uma curva de aprendizado tão grande como, por exemplo, se você vai aprender em editores mais profissionais, como, por exemplo, o Sony Vegas, como, por exemplo, o Adobe Premiere, né? O After Effects, que auxilia muito, dependendo do tipo de trabalho aí, é da Switch, Adobe, esses dois que eu falei. Se você vai para um Final Cut aí, né? Se você trabalha no ambiente Apple lá no Mac, você também tem os editores de vídeos que exigem uma curva de aprendizado maior, ou seja, você precisa levar mais tempo para aprender a mexer no software, porque eles não são tão intuitivos. Esses aqui são muito intuitivos. Então, basicamente, você vai ter a área de importação aqui, tá? A área de preview, de pré-visualização do vídeo, conforme você edita, vai para trás, vai para frente, corta. Então, você faz todos os experimentos e validações do que você está editando na área de preview aqui. E você tem a timeline, com as faixas, né? As tracks aqui de áudio, vídeo, imagens, efeitos, enfim, com os conteúdos de mídia, tá? E aí, à esquerda, você vai ter... Ó, já já estou terminando de definir como funciona a interface dele, de tão fácil e intuitivo. À esquerda, você vai ter as ferramentas, a barra de ferramentas principal. Então, por exemplo, na parte de importação, você importa qualquer tipo de arquivo, está vendo adicionar arquivo? É só arrastar e soltar aqui dentro, na verdade. Pega uma janela aí, tanto do Finder do Mac, quanto do explorador de arquivos do Windows, arrasta e solta os arquivos de mídia para cá. Áudio, efeito sonoro, enfim, arquivos de áudio no geral, né? Arquivos de vídeo no geral em P4, Wave, né? Não sei com qual formato você trabalha. Imagens também, para fazer composições aí, né? Sobreposições, overlays, né? Configurar a sua lower third, por aí vai. São N possibilidades. Arrasta e solta, ou vem aqui e pede para já começar adicionando, anexando ao projeto, ou adicionando pastas para você organizar já as importações. Se você tem muitos arquivos, muitos assets, né? Que são os ativos de mídia, você quer já trazer importando de forma organizada, você pode criar pasta e também fazer isso, tá? Ou você vai trazendo aqui, ó, arquivo. Vídeos de exemplo, aqui também é importação, tá? Só que ele filtra pela questão do arquivo. Mesma coisa do importar aqui. Aí, quando você já tem material aqui dentro, ele vai mostrando tudo. Só imagens, ele filtra só o que é imagem, PNG, JPEG, enfim. Só o que é vídeo, né? Só o que é áudio, né? Ele vai fazendo filtros para você aqui. Na parte de vídeos de exemplo, o que acontece? A Movavi, ela vai entregar para vocês uma biblioteca padrão local, já instalada. Muito embora você peça para baixar aqui, né? Isso é uma biblioteca que tem lá nos servidores da Movavi, com alguns ativos que são padrão para quem tem o Video Editor. Tá vendo que são poucos? São pouquinhos aqui, ó. Mas são vídeos interessantes, tá vendo? Se eu clico aqui duas vezes, ele vai fazer um preview para mim. Ele vai reproduzir aqui, ó, do lado direito. Se eu arrasto para mídia, ele utiliza para mim. Aqui, por exemplo, esse de bolhas aqui, ó. Clique para baixar. Então, até agora, ele não tinha baixado. Olha ele baixando, ó. Ele mostra aqui, mostra aqui também. E depois ele executa aqui, tá vendo? Olha, ele dá um preview. Ah, quero ver o efeito de novo. Olha lá. Gostei do efeito. Aí, se você gostou, aí sim que você arrasta e solta para a timeline para utilizar na composição do seu vídeo, tá bom? Efeito de câmera. É uma máscara, tá vendo? Que fica ali com aquele hackzinho, né? Eu acho bem interessante. Efeito de chamas, já com uma certa transparência. Você pode usar o preto como uma parte transparente. E aí, fazer com que, como se estivesse pegando fogo, num plano de fundo, de alguma outra coisa que você queira mostrar. Simplesmente uma cidade, assim, do filmado. Vamos testar? Olha lá, tá baixando. Eu vou arrastar, tá vendo? Esse é o preview. Já é um vídeo mais comprido, ó. Mais longo, tá vendo? Ele tá com aquele, acho que é o time-lapse, se eu não me engano, esse efeito, né? Que deixa tudo mais rápido ali. Eu acho bonito, interessante também. Tá vendo? Alta definição, sem nenhum tipo de etiqueta que deixa o vídeo feio, né? Nenhum tipo de marca d'água, por exemplo. Vídeo livre, em alta definição. Com o copyright, né? Ok. Então, os direitos da mídia, da imagem, você pode utilizar. Não vai levar strike no YouTube, nenhum outro lugar. Não vai ter questões judiciais aí, tá? Então, você tem aqui um color block, você tem uma contagem regressiva, duas contagens regressivas, destaque de palco, tudo pra fazer suas composições. Dinheiro caindo, ó. Pode fazer um transparência lá e o dinheiro caindo na frente de alguém, né? Estático e por aí vai. Uma quantidade ok ali, né? De vídeos. Esse aqui são todos. Você ainda pode filtrar. Se você favoritou algum, que é muito fácil, botão direito favoritar, tá? Você pode favoritar os efeitos. Ele vem pra favoritos. Aí você tem aqui, ó, um tal de like and subscribe. São as novidades que estão chegando nesse banco de dados padrão, que toda pessoa que tem o Movavi Editor tem direito a tê-las, tá? Olha o slow gradient aqui, né? Gradientes devagar, né? Traduzindo ao pé da letra. Lento, né? Então, só pra filme, ó. Filme antigo, aquele filme lá, né? Com efeito antigo. Tira de filme, né? E os dois que eu falei pra contagem regressiva, que também tem essas tiras de filme antigos aí, pra trazer essa pegada mais retrô, né? Abstração, coisas mais visuais, né? Tipo aquele efeito do fantástico lá, que a gente vê aquele pessoal com aqueles pó levantando, aquelas águas, aqueles negócios, né? Objeto, né? A gente tá falando de um processo criativo, né? Então, cada um entende de uma forma diferente, né? Ó, o relógio, vela, estrela. Coisas bem abstratas, bem absoltas, assim, né? Assuntos bem diversos, tá? Mas poucos itens, né? Chamas, nuvens, tempestade. Então, quer dizer, já tem alguma coisa. Ó, notícia urgente. Você tem todo um palco aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui, ó. Você tem um chroma key ali já preparado, ó, pra você substituir a tela pelo que você quer e um palco de notícia, né? Com o mapa mundi ali, girando, pra você fazer, de repente, colocar uma composição, colocar você na frente ali também, dando uma notícia e algo passando na TV, que é virtual, né? É o overlay ali que a gente tem, né? É um mock-up, na verdade, né? E aí você tem aqui, ó, tá? Fundos. Aí, aqui são só fundos, background, pra você fazer justamente composições de chroma key com você aqui na frente e o fundo rodando, em movimento, não só uma imagem estática no fundo, né? Mas um fundo vivo, pra ficar mais ainda parecendo que você tá no lugar mesmo. Aí você tem os favoritos e você tem as categorias, ó. Vamos pegar essa aqui pra ver, essa de raio solar azul, por exemplo, ó. Um fundo nesse sentido aqui. Tem fundos estáticos e planos, né? Backgrounds, né? BGs, que a gente fala, que são em vídeo, em movimento. Cores, cores simples, pra você não precisar ir no Photoshop, gerar um frame lá, um PNG com a cor que você quer. Aqui ele já tem pelo menos três prontos, que são, inclusive, muito usados, né? Tanto que o meu natural aqui dessa parede é tinta mesmo, tá? É cinza. Eu gosto muito de um fundo, plano de fundo cinza, né? Então aqui tem branco, cinza e preto, o que é muito comum as pessoas utilizarem. Gradiente, ó lá. Planos de fundo em gradiente. Realismo, então você vai fazer um vídeo de culinária, vai apresentar uma capa bonita. Baixa esse aqui, ó. Olha que bacana. E você falando aqui, esse é show, esse eu usaria. Esse eu nem pesquisaria na internet. E eu tenho um canal de receita, hein? Que eu dei uma parada, né? Comecei a fazer alguns vídeos com a minha mãe, mas vou retomar. Assim que possível, vou retomar. Ficou curioso? Procura aí nas relações de canais que você vai encontrar, tá vendo? E paisagens, né? Algumas paisagens em poucas quantidades, tá? Aí é claro, se você quiser algo diferente, você traz de fora. Grava de fora e traz. Vai num banco de imagens, compra aquele vídeo, aquele fundo e traz pra cá. Tá? Aí você tem os vídeos de intro, né? Que são pra introduções. Pra introduções do seu canal. Se você ainda não tem sua intro, você pode compor a sua intro com base nesses planos de fundo aqui. Por exemplo, olha só. Baixando também. Esse não rodou. Esse acabou não rodando. Aí sim, é que ele é mais pesado. Olha lá. Uma espiral. Tá vendo? Com esses efeitos legais, bacanas. Então, eu acho que aqui, o que vale a pena é você testar, né? É você olhar cada um e separar, favoritar o que gosta pra de repente usar em algum material, em algum vídeo que você vai montar. Aí você tem aqui a segunda parte que é a parte de música e sons, tá? Essas músicas que tem aqui nesse banco de dados é um pouquinho maior a quantidade, ó. Né? Você tem aqui, deixa eu até colocar via fones. Não tô com o meu outro fone, mas vai esse aqui mesmo, não tem problema. Esse fone aqui, esse headset é muito bom. Jabra Beats 2 e 300. pra escutar junto com vocês aqui. Eu já tô com ele aqui, né? Vamos pegar esse motivação aqui. Vou baixar. Aqui estão também livres de direitos autorais, né? Então, o copyright dele aqui tá livre, né? Pra você utilizar. Gostou? Depois que você baixa, você traz pra track de áudio, ó. Track de áudio, track de vídeo, track de texto. Se você precisar fazer composições, sobreposições com mais faixas de áudio, de vídeo, de texto, você vai adicionando que tipo de faixa que você quer adicionar aqui pra fazer ali as sobreposições, as montagens, tá? Então, veja só. Aqui você já vai ter o áudio junto com aquele plano de fundo. Veja. Tá vendo? E aí, você vai utilizar conforme sua necessidade. Já já a gente fala de corte, de tudo mais, tá? Então, digamos que eu vou usar a base desse áudio. Muito embora, olha o tamanho do áudio. Ele é grande, né? Mas aí eu vou usar o pedaço que eu quero pra o pedaço de plano de fundo que eu quero. O vídeo não vai ter só essa duração. Depois disso aqui, vem outro vídeo aqui na faixa de vídeo, né? Na pista de vídeo aqui. Algumas pessoas chamam de pista também, né? Faixa, pista, track. É a mesma coisa. É a composição da minha timeline, da minha linha do tempo aqui, tá? Aí eu tenho os favoritos que eu favoritei. Ele separa os áudios, né? São temas sonoros, né? Energético, calmos, românticos e animados. Dependendo de como é que você quer construir seu vídeo aí, você já tem essas categorias. E você tem os efeitos sonoros, né? Os FX que a gente chama, né? Que aqui no Movável eles chamam de sons. Então aqui pode ver, ó. Bateria, batida, bip, aplauso. Vamos baixar isso de aplauso aqui, ó. Tá? E você, do mesmo jeito, você arrasta e solta conforme sua necessidade. Quero o aplauso aqui. Então, ó lá. Começa a ficar muita informação, né? Música de fundo, mas aplauso, mas... Então você vai, mas pra exemplo é ótimo, tá? E você tem aqui, ó. Alguns, tá vendo? O All, o Favoritos, do mesmo jeito. Efeitos sonoros emotivos, de vida cotidiana, de vlog, pro pessoal que faz vlog, e de ação, né? Ih, rá, chicote, tiro, batido, vamos ver o tiro. Opa! Né? Vidro quebrando, né? Então, são reproduções. Nada impede de você importar isso de um outro banco de mídia ou você mesmo gravar o áudio, né? Tem gente que faz isso. Grava os áudios que quer específicos ali pra fazer a composição dos vídeos. Então, tudo vai depender do seu projeto de vídeo, tá? Mas atende qualquer tipo de projeto. Aqui do mais simples ao mais avançado, né? Ao mais... Trabalhado, ao mais complexo. É claro que não vai ter ferramentas avançadíssimas como tem na Sony Vegas, no Premiere, mas você consegue fazer composições muito profissionais e que chegam muito, muito próximas às produções do Premiere, do Sony Vegas, dos outros considerados profissionais mesmo, com esse tipo de editor de vídeo aqui. E a cada vez mais ele evolui, né? Então, essa 23, por exemplo, essa versão 2023 já veio com muita novidade de inteligência artificial pra poupar tempo de você fazer trabalho muito massivo, muito maçante e manual. Como remoção de plano de fundo de vídeo, que é muito chato se você não tem uma ferramenta de inteligência artificial pra fazer pra você através de mapeamento e etc. colorização, remoção de ruído de plano de fundo dos áudios também, tudo isso eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Bem, aí vocês têm aqui os textos, os títulos. Então, você tem título pra caramba aqui, muitos efeitos assim já prontos e bonitos pra você colocar a sua lower third ali, você colocar um título como esse aqui que tá no vídeo. Esse não é do texto, esse daqui tá no vídeo, no pedacinho de vídeo que já é um template deles lá. Mas antes de chegar essa parte, por exemplo, eu poderia ter colocado... Deixa eu colocar esse aqui que eu gostei, eu gosto desse aqui. Olha lá, tá vendo? E aí eu edito, dois cliques em cima, o texto que tá aqui, muito embora esteja numa cor que não vai ajudar muito, ele já tá chegando no final, deixa eu colocar ele mais pra cá, pronto. Aí ele inicia junto aqui. Olha lá, vou mexer aqui e vou colocar somente meu nome aqui. No outro aqui eu coloco Cassimiro. E no outro aqui, intro, eu coloco tech, de tecnologia. Sei lá, aqui eu coloco 2023, só pra gente ter alguma coisa, tá? Olha, editei todos os pedaços, né, ali da composição. Então eu vou dar um play, olha só. e a música as palmas, né, rodando tudo junto e por aí vai. Então aqui você tem composições prontas, tem camadas pra você trabalhar e mexer ali. Eu poderia ter diminuído, colocado em outro lugar da tela, né? Eu poderia ter deixado só Maurício Cassimiro tirado o 2023 ou só Maurício alinhado, tirar a quantidade, duplicar, dá pra fazer muita coisa, né? É que ele já dá ali um templatezinho pronto, já economiza muito tempo sem você ter que fazer cada pedacinho do zero, tá? Olha lá, aqui tem bastante título, bastante coisa. Olha só as lower thirds aqui, ó, pras redes sociais, prontinha. Essas eu acho muito legal. E são todas novas, tá vendo? Os designers da Movavi vão desenvolvendo e vão disponibilizando. Então você quer colocar seu Instagram, por exemplo, em determinado ponto do vídeo, você traz pra cá esse título, né, considerado um título. Vou tirar esse aqui que a gente tinha colocado, vou deixar só isso. Então do jeito que eu falei, ó, você vai trazer ele todo, ó, traz ele aqui, traz pra cá, aí você, o texto você edita também, ó, deixa maior, deixa menor, você vai editar o próprio texto, claro, o meu caso aqui é Maurício.Casimiro, ficou maior, tá vendo? Então eu vou ter que expandir pra cá, mas aí ele passa do tamanho do quadrado, que não tem problema, eu posso também deixar esse quadrado maior, só que ele tem que prestar atenção que, ó, aqui no caso é uma imagem só, aí vai meio que esticar ali, né, então deixa eu fazer aqui um CTRL Z, só como exemplo, nem esse aqui, meu Instagram, eu coloquei errado, é com underline, deixa eu colocar só Maurício, que aí cabe, e a gente não tem esse problema, passa a não ter mais esse problema, ó lá, tá, aí traz os dois pra cá, e tem isso aqui que eu acho que, não, esse aqui é do vídeo que tá aparecendo ali atrás, olha lá, então ele tem um efeitozinho, né, ó, não é só uma imagem ali que você poderia ter feito no Photoshop e colocado um overlay, veja, tem todo um trabalhozinho que é feito ali, né, na composição, ó, tá vendo na saída também, né, no fade in, no fade out também, né, na verdade não fade, né, mas é uma entrada e uma saída de elemento, aí você tem favoritos, você tem os títulos que são seus que você personalizou, os que estão em destaque que o pessoal tá gostando muito de usar a Movavi, com certeza a Movavi ela coleta essas informações dos mais usados e já coloca aqui pra você, que possivelmente você também vai gostar desses mais usados, olha aqui, ó, like and subscribe, então aqui são específicos pra você colocar botão de like, de inscreva-se, né, pra coisa de youtuber mesmo, né, pra coisa de creator mesmo, se você é creator também e faz vídeo com esses elementos, com essas necessidades, básicos, artísticos, eu acho muito legal esses artísticos, olha o tema do TikTok aqui, que legal, pra você colocar um título, fazer um vídeo pra TikTok ou simplesmente adotar o tema do TikTok, né, de abertura, que são esses aí, de introdução, de abertura, de capítulo, quando você faz capitulação aí nos seus vídeos, né, ou até uma Laura Third ali embaixo também, né, balanço de diálogo, quando você quer criar uma composição que tenha um diálogo, um texto, alguma coisa mais levada por humor, né, algo do tipo, tá, e aí nós temos aqui também as transições, né, porque se você tem um vídeo, vamos lá, eu vou jogar tudo isso aqui fora da minha timeline, tá, e aqui eu vou voltar na parte de importação, importar, que eu vou adicionar um vídeo meu mesmo, né, um vídeo gravado meu, deve ter algumas coisas aqui, é, essa aqui por exemplo, deve ter sido até um vídeo meu que eu já publiquei de alguma coisa e a base ficou ali, mas não tem problema, olha lá, adicionar a posição atual ou simplesmente arrastar e soltar, tá vendo, eu vou soltar no iniciozinho aqui, ó, acho que isso aqui foi uma, um vídeo que eu gravei pra fazer uma thumb, onde eu demonstro, faço assim uma demonstração de um produto, geralmente eu faço isso, eu não tiro foto de thumb, eu gravo um pedaço porque eu consigo pegar o melhor frame e, ó, tô dando dica aqui já, viu, pra youtuber, pra creator, né, pra creator, e aí, é, eu consigo ter essa, essa visualização aqui, jogando o vídeo pra cá, ó lá, o que que eu tenho aqui, o vídeo, eu tenho ideia do tamanho do vídeo, ele mostra aqui, ó, tem 27 segundos, tá vendo, aqui embaixo, extensão, mp4, isso ele também mostra aqui, ó, ponto mp4, tá vendo, da onde que tá vindo, c users, os maurício, vídeos, então tem muita informação, olha os quadros aqui, tá vendo, eu sei o que tá acontecendo em cada quadro, aqui eu tô com a mão esticada, aqui eu já abaixei a mão, aqui eu levantei pro outro lado, então, vamos ver se é isso mesmo, ó, é isso mesmo, ó, aqui, mais ou menos sem mão, na verdade tem, mas eu acho que ele pegou esse frame aqui, e aqui ainda tem, então quer dizer, eu já vejo, é como se fosse aquele filme mesmo, né, eu vejo mais ou menos o que tá acontecendo em cada quadro ali, e eu posso aumentar essa visualização, fazer um zoom, então tá vendo, mais, e ele vai aumentando a visualização, conforme eu faço isso, eu tenho mais detalhes, ó, eu tenho mais frames aqui por segundo, embaixo, né, eu tô falando de baixo aqui mesmo, tá, e aí conforme eu passo a agulha, essa aqui que eu tô mexendo, que eu tô seguindo e arrastando, é a agulha, né, de reprodução, ele vai mostrando em tempo real ali, pra trás, pra frente, tá, bom, eu posso diminuir aqui também, tá, olha o áudio aqui, ó, eu posso diminuir, muito embora esse vídeo não tenha áudio, eu posso diminuir, tanto que não tem ondinhas, né, não tem wave aqui, já já eu ponho algum áudio aqui, eu posso abaixar o volume aqui, eu posso aumentar, eu posso simplesmente pedir pra separar o áudio, agora o áudio tá separado, eu edito ele separado, posso jogar o áudio fora, colocar um outro áudio por cima, dá pra fazer muita coisa, tá, já quero deixar aqui pra você, que tá começando a ver vídeo de Movavi aqui no meu canal, que eu vou ter um curso, completo de Movavi, pra quem tá iniciando, pra quem sabe zero, aonde que baixa, aonde que instala, como é que faz, até realmente se tornar um editor, que já começa a pegar trabalhos de edição aí, tá, eu vou deixar o link na descrição da minha plataforma, Maia Dê, esses vídeos desses cursos, todos os cursos meus da minha plataforma, eles são gravados gradualmente, tá, eu não gravo tudo pra depois postar, porque quando eu faço isso, quando eu chego na última aula, as primeiras já estão defasadas, né, antigas, eu tenho que regravar, então eu vou gravando semanalmente, porque dá tempo de regravar algum recurso novo, que saia referente a alguma aula que eu já gravei, tá, e aí você vai, pode comprar o curso completo, somente o curso de Movavi, ou os cursos de Movavi que tiver, porque depois eu vou fazer somente introdutório, intermediário, avançado, ou específicos, pra alguns recursos específicos, ou você pode assinar um pacote de cursos aí, fazer uma assinatura, e já ganha um pacote de cursos junto, tá, aí vai ter mídia, developer, web designer, webmaster, designer, pacotes pra quem é de infraestrutura, e por aí vai, dá uma olhadinha aí no link da descrição, tá, e pra quem quiser adquirir o Movavi, testar e adquirir, também tem link na descrição, sendo que, como eu sou parceiro da Movavi, então tem o código de desconto, pra quem quer assinar ou quer comprar, tá, de 15% de desconto, que você leva, então procura o código aí, o cupom de desconto, e o link também, que já vai te levar pra página, com os 15% de desconto, seja você, é, indo testar e depois comprar, ou apenas testar, ou direto, comprar, assinar o Movavi, tá, bom, trouxe o vídeo pra cá, tá vendo, agora eu tenho as propriedades dele, né, então com o botão direito eu faço muita coisa, tá, ó, eu oculto o clipe, eu tenho as ferramentas de efeito aplicado, ajuste de cor, recortar e girar, posição, pan e zoom, estabilização, isso aqui é legal demais, se você tem uma câmera tipo o GoPro, que não tem uma estabilização dela mesmo ali, e o vídeo fica tremido, você traz ele pra cá, que ele consegue por inteligência artificial, trazer estabilização naquele vídeo que ficou tremido, ele tira a tremedeira do vídeo, tá, é muito bom, e aí claro, eu tô falando, pincelando, tentando fazer um overview rápido aqui, pra mostrar todas as capacidades e possibilidades que Movavi Editor tem, mas fica tranquilo, que eu vou trazer pro canal, e pro vídeo que eu falei pra você, pro curso que eu falei pra você, cada um desses recursos em detalhe, a gente testando e fazendo juntos, tá, animação, destacar e ocultar, chroma key, que muitas pessoas usam, eu uso incansavelmente o chroma key, muitos materiais eu preciso de chroma key, né, plano de fundo um, e eu trocar aqui com o que eu tô gravando, né, eu me colocar em outro plano de fundo, até porque às vezes eu preciso estar na frente ali, da tela de um screencast, que seria uma tela de computador sendo gravada, e eu na frente explicando de uma planilha de Excel, por exemplo, uma apresentação de PowerPoint, remoção de fundo independente se vai ter chroma key ou não, aqui é com chroma key, você precisa preparar o estúdio, colocar um chroma key aqui atrás, um plano de fundo verde, iluminação correta, uma resolução de câmera adequada, aqui já não, aqui é uma inteligência artificial que faz o mesmo efeito de remoção de plano de fundo, pra você substituir o plano de fundo, sem ter o chroma key, sem ter o estúdio ali preparado, tá, detecção de cena, logotipo pra você já colocar de começo a fim, sem usar nenhuma track, ele já coloca pra você, câmera lenta, né, aí aquele time lapse ele também faz, que é o contrário, tá, ele adiciona marcadores pra você colocar ali uma marcação em um determinado ponto do vídeo, onde você quer fazer uma revisão, ou de repente colocar alguma observação, ou deixar pra fazer alguma adição depois, em um determinado momento, eu uso muito, por exemplo, as marcações, mesmo o vídeo estando pronto pra renderizar, eu uso no vídeo, antes de renderizar, pra saber aonde que vai entrar, lá no YouTube, quando eu subir, os cards, qual é o momento de entrar um card, qual é o momento de entrar, alguma coisa que é recurso do YouTube, os marcadores me ajudam também, então eles não me ajudam só dentro da edição, mas depois que eu tô subindo o produto final pro YouTube também, mais uma vez aqui, detecção de cenas, isso aqui é outro recurso também de inteligência, inteligência artificial, esse de remoção de fundo é, não tá aparecendo aqui, é porque ele vai estar dentro de efeitos de áudio, que é remoção de ruído de áudio, tudo isso é inteligência artificial, a detecção de cenas também é, quando você tem um pedaço de vídeo, e mais uma vez, a gente vai ver tudo isso aqui no canal, eu mostrando na prática, tá? Mas aqui quando você tem cena que tem cortes, tá filmando a mocinha no balcão, aí depois corta pra pessoa que tá na frente dela, que tá na frente da vitrine da loja, são duas cenas diferentes, ele detecta essas cenas e já corta pra você, faz um cut em todas elas, né? Copiar, colar, clonar, excluir, excluir a ondulação, mostrar na pasta, né? Qual é a origem desse arquivo bruto aqui, e informações do arquivo. Então, trouxe ele pra cá, eu vou trazer um outro, só pra gente ter uma segunda composição, o botão direito também funciona, tá? Adicionar arquivos, deixa eu trazer esse outro aqui, pode ser esse aqui, por exemplo, tá? Olha lá, trago pra cá, junto, ele também é um arquivo que tava sem áudio, porque eu fiz o mesmo trabalho, eu fui fazer uma capa, tá vendo? E aí eu peguei aqui da thumb, eu tirei desse vídeo aqui, deixa eu separar o áudio, e jogar ele fora também, porque aí fica só vídeo mesmo, tá? Então aqui, eu consigo encurtar e já recortar o tamanho desse vídeo por aqui, e aí eu trago depois o restante pra ficar junto, ou eu poderia, por exemplo, ter vindo aqui, e através da tesoura, ou Ctrl B, funciona muito bem aqui, eu uso atalho de teclado, fica muito rápido o trabalho, cortar e jogar esse outro pedaço fora, tá vendo? Na lixeira aqui, ou no delete, ó, então eu corto de várias maneiras, né, fazendo aí um primeiro trabalho de corte, que a gente fala, depois vai lapidando, né, então como eu tava falando, tem as transições, né, se eu quiser fazer, por exemplo, uma transição de fade cruzado, né, então eu arrasto e solto, entre os dois vídeos aqui, o término do primeiro vídeo, da primeira cena aqui, do primeiro pedaço de vídeo, né, olha só, aí ele faz um fade cruzado, olha que legal, eu vou soltar no play natural aqui, ó, essa é uma das mais simples e mais usadas, né, mas tem vários efeitos diferentes, deixa eu colocar um diferentão aqui, pra vocês verem que dá pra trabalhar bem nesse sentido, uma página virando, olha só, meio que você tá contando uma história no vídeo, então, o virar de uma página, né, então tem vários efeitos interessantes, transições interessantes aqui, pra vocês utilizarem também, fora isso, aí você vai ter aqui, né, efeitos de transição, de paralaxe, artísticos, é uma porrada, na verdade, tudo no banco de dados, local, da sua instalação de Movavi, editor de 2023, você não precisa ir pra um vídeo switch, ou nem pegar os effects, os efeitos da effects store, já já eu falo sobre ela aqui, aqui já tá incluído pra você, tá, os fades, que são, como eu falei, os mais simples, uso de desfoque, círculos, blocos, geométricos, ondulação, distorção, revelar, zoom, com zoom, compensação, tá, aí a gente passa aqui, é, pra, os filtros, né, então você quer colocar um efeito de filtro pronto, você consegue colocar com tranquilidade, então tem os de destaque, os favoritos, todos, vamos aqui, de ruído, por exemplo, você quer colocar, uma distorção, então você aplica, joga em cima aqui, ó, ó lá, como é que fica, meio, aquele vídeo lá da Samara do Poço, né, meio, né, um efeito artístico, já, já bem, trabalhado, né, e pronto, por isso que é um filtro, tá, então você tem vários filtros aqui, ó, de ajuste, artístico, ó, esse aqui, é, que é conhecido, cadê aqui, esse aqui, ó, de aviões de papel que você joga aqui, ó lá, dá um play, os aviões começam a passar, tudo bem que é muito específico, né, mas tem de balão, tem vários desenhos aqui, carta de amor, coelhinho, coração, tem tudo aqui, guarda-chuva, tá, os dias piral, pra fazer um efeito no próprio vídeo, sem que seja uma, uma, uma transição, né, efeitos de colorização também, ó, por exemplo, aqui, você transforma totalmente a aparência do vídeo, ó lá, ele faz meio que uma colorização do lado, fica legal, se você quiser chamar a atenção, ah, de alguma coisa, se bem que eu tô apontando a caneta pro lado de lá, e o efeito tá aqui, mas aí eu faço a, a inversão, né, pra chamar a atenção, colocar alguma informação aqui do lado, né, em texto, pra poder ter, tem um fundo mais, mais, vai colocar uma fonte branca, tem um fundo mais colorido, então vai dar mais real, se ali, né, meu, isso é um trabalho criativo, você sabe que se você, tá entrando no mundo da edição de vídeo, a criatividade, ela precisa ser um dos pontos principais, pra você conseguir fazer boas edições, boas composições, fazer bons trabalhos, tá bom? Aí, mais uma vez, você tem as classificações dos tipos de filtros aqui, tá? Filtros de ruído, de ajuste, artísticos, desfoque, cor, objetos voadores, que são esses que eu falei, que são as figurinhas prontas com as animações ali todas, né, fuga de luz, mosaico, isso aqui parece um vidro, né, parece que você tá enxergando através de um vidro, retrô, e de vinheta, olha que legal, quando você vai fazer uma vinheta, você vai compor, você já tem, o filtro aqui, mais alguma coisa que eu tinha visto aqui em cima, de vinheta, né, aí tem os áudios que também vão te ajudar, dá pra fazer composições muito boas aqui, tá? Aí você tem, eles chamam aqui, ó, de elementos, né, esses aqui não são aqueles animados, mas você pode usar também, por exemplo, você quer jogar esse like aqui, você traz aqui em cima esse elemento, e ele vira, é uma imagenzinha, né, olha lá, você quer falar, ah, dá um like, então na parte do vídeo que eu falo, dá um like, eu posso usar, por exemplo, esse like, né, então tem aqui, quadrinhos, né, tema de verão, emojis, né, alguns emojis, alguns objetos que você pode utilizar, viagem, tema viagem, tema amor, e tema máscaras, só que evita de você ter que ir na internet, ou nos bancos de imagem, e ter que baixar e depois subir pra cá em arquivo e usar, o que pode ser feito também, se nenhum desses aqui atender o que você precisa no seu projeto, você faz o modelo tradicional, adquire fora, importa pro projeto, tá, aí você tem aqui, deixa eu pular e ir pra cá, que são os efeitos do próprio vídeo, bem, eu não falei de todos, eu falei dos adesivos, mas tem os realces também, isso aqui falou comigo demais, né, que eu sou um cara que sou muito do screencast, que é o vídeo tutorial, eu faço muito tutoriais, então eu gravo webcam, como eu tô gravando aqui com vocês agora, mas eu gravo muito tela de computador, como vocês também estão vendo, que eu tô gravando o software aqui, Movavi, ah, o que você tá gravando com o Movavi também? Não, senão eu não ia conseguir mostrar as partes do Movavi, eu tô gravando com o Cantezia, que é outro software, ó, tô até mostrando ele aqui, olha eu aparecendo aqui, tá vendo? Olha lá, 36 minutos, tô pegando o microfone, tô pegando webcam, etc, etc, tá, é, então eu faço muito vídeo, vídeo cast, muito tutorial, muito screencast, e eu uso muito esses elementos pra mostrar, né, pra mostrar, olha, clique aqui, etc, etc, velocidade da animação, tá vendo? Você mexe, a cor do ponteiro, o movimento que ele vai fazer, rápido, preciso, ou por inteligência artificial, porque ele pode, você pode querer que ele rastreie algum, uma caneta, por exemplo, e a setinha fica seguindo a caneta, essa inteligência artificial, veremos tudo isso nas aulas de Movavi aqui no canal, tá, mas olha só, como é, como ele tem um movimento, eu posso até inclusive depois rotacionar ele aqui, é, olha só, vou dar um play aqui, tá vendo? É como se alguém estivesse escrevendo a setinha, que é muito mais interessante do que ela apenas aparecer, né, fiz um check aqui, né, que seria, um checklist, né, aprovado, ó, inclusive pareceu até, não, não, eu não programei isso, mas pareceu que eu fiz com a caneta ali, né, ficou até interessante, enfim, você quer circular alguma coisa, aí você traz aqui, circula, ah, eu quero circular a tampa dessa caneta Bic aqui, nem sei se é Bic que eu tô falando, quer ver que eu não tô fazendo propaganda não, tá, ó, então eu circulo, eu troco de cor, espessura, disso, tamanho, velocidade, tá, eu mexo nessas propriedades, então tudo isso aqui tá em realce, que são ferramentas de realce mesmo, né, deixa eu jogar um monte de coisa fora pra não poluir, e tem os quadros, tá, então o pessoal aí que faz, grava jogos, né, e quer colocar a webcam aqui na parte direita, enfim, aonde quiser a facecam que eles dizem, né, mas o jogo acontecendo na tela cheia, você traz ali, ó, bem, de forma bem interessante, deixa eu baixar primeiro, né, ó, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Eu posso colocar aqui também, ó lá, e aí ele fica na facecam, ele faz o contorno, ele faz a borda ali que você precisa, tá, ok, deixa eu jogar aqui fora, bem, no vídeo original, eu tenho dois vídeos aqui, na verdade, que a gente fez alguns cortes ali, né, se você clicar aqui embaixo nesse último, calma que eu não esqueci do penúltimo, tá, você tem mais ferramentas, aqui você vai mexer na composição desses vídeos mesmo, então ajuste de cor, contraste automático, saturação automática, ele já vai equilibrar pra você, o que seria o ideal, você gravou um vídeo com pouca iluminação, ele já corrige, ele já corrige pra você, tá, autoajuste de todos de uma vez, recortar e girar, tá vendo, você vai nivelar aqui, fazer um giro, tá vendo, eu vou colocar o zero aqui pra gente não mexer, e aplica, reverte a alteração, faz assim, é, é, uma transposição horizontal, vertical, né, na posição, ele mostra aqui em que posição que você quer, uma picture in picture, porque atrás vai ter tela de computador, ali em cima, sobreposição, ó lá, tá vendo, já prontinho, sem precisar você recortar na mão, dá pra recortar na mão, fazer um crope, um ajuste, dá, mas aqui são templates prontos pra você, tá, em posição, ó lá, você quer falar aqui, quer mostrar outra pessoa do outro lado, conversando, cara, dá pra fazer tanta coisa legal, tanta coisa profissional, bonita, que fica bonito, que fica bacana, tá, a pan e zoom, então você quer dar um efeito, ó, de baixo pra cima, então você aplica, tá vendo, você vem aqui e aplica, ó, ó lá, que trecho que você quer, solta, olha aqui embaixo, ó, começa aqui e termina aqui, você pode expandir, você pode deixar mais curto, ó lá, tá, os editores de TikTok, os editores de YouTube, gostam muito desses efeitos, estão prontos aqui pra você usar, cima pra baixo, lado pro outro, de zoom, zoom in, zoom out, né, ampliar, reduzir e assim por diante, aí nós temos estabilização, tá, aí aqui é o seguinte, né, você trouxe aquele vídeo da GoPro lá, que não tem uma estabilização tão boa, ou uma câmera até inferior à GoPro, você tava de andando de bicicleta, passou num paralelepípedo, acontece o que a gente vê, né, fica tudo trepidado, então, essa ferramenta de estabilização, vai detectar isso e vai corrigir pra você, vai ficar liso, liso, tá, eu vou fazer isso em aula aqui, vou até gravar um vídeo, não, isso eu não prometo, mas se der, eu gravo andando de bicicleta, assim que eu tiver minha GoPro, né, se bem que a GoPro, ela tem a sua própria estabilização, mas eu vou desligar a estabilização, pra gente fazer a estabilização aqui, no Movavi, por inteligência artificial, em outros editores de vídeo também, tá, animações diversas, tá vendo, ó, esse aqui eu vou colocar pra baixo, essa animação, olha lá, tá vendo, aí tem de zig-zag, tem essa aqui que é de pausa, deixa eu colocar aqui, ela tem uma pausa, depois vai pro lado, tá vendo, e tem muitas aqui, ó, que você pode trabalhar, bem interessantes, tá, e outra coisa, de forma rápida, porque é só arrastar e soltar, isso aqui é pra você fazer, construir isso, né, do zero, num Premiere, demora, não é tão rápido assim não, é outro mundo, é outra coisa, tá, pra você que já sabe o que, pra você que não sabe, já saiba disso, tá, que esses editores como o Movavi, facilita a tua vida por conta, desses templates prontos, desses modelos, tá, aqui você tem, os destaques, então se você quiser colocar, um, um, por exemplo, se você quiser colocar um efeito aqui, ó, pra, você tampar o rosto da pessoa, ó lá, aí você faz um ajuste aqui, muito, muito comum nas entrevistas, eu tô falando muito fantástico, né, muito comum nas entrevistas do Fantástico, que a pessoa não quer aparecer, você tem que fazer um blur, né, ou esse aqui também, ó, né, muito comum, ó, você dá um play, ó, como é que fica, rapidinho, rapidinho você faz esse efeito, tá, deixa eu dar um controlzinha aqui, esse aqui eu vou até jogar fora, ó, trazer pra cá, tá, posição, panzinho, já falei, destaque ocultar, aí tem vários aqui, tem o contrário, né, que é quando você quer dar foco, num pedaço da, ó, você quer dar foco no rosto, e fazer as pessoas pararem de prestar atenção, na blusa, na cadeira, na parede, na porta, olha que legal, aí ele faz um foco aqui, ó lá, vou dar um play pra vocês verem, ó lá, um foco, num lugar específico do vídeo, naquele momento, você quer dar um foco especial ali, ou você faz isso com retângulo brilhante, ou você faz isso também, é, com retângulo transparente, dá pra fazer de diversas formas, tá, olha lá, é, o retângulo, ou também, elipse, tá, chroma key, pronto, pessoal, que faz fundo verde, aí grava com fundo verde, traz pra cá e faz o seu chroma key, tá, eu, por exemplo, eu tenho composições aqui, ó, que são de chroma key, tá, vou trazer aqui pra vocês verem, estão nos meus recursos, aqui minha pasta de produção de conteúdo mesmo, né, tem muita coisa aqui, aí eu tenho minhas green screens aqui, mas eu tenho atualizado minhas telas verdes aqui, deixa eu trazer, são várias que eu tenho aqui, essa aqui eu gosto de usar bastante, então quando eu vou falar alguma coisa no canal, que eu quero falar, se inscreva, ativa as notificações, passar o recado, pra você se inscrever, aproveita e se inscreve, eu só não vou usar agora, porque eu tô explicando sobre elas, senão eu colocaria agora nesse vídeo, eu arrasto, isso é um vídeo pronto, na verdade, com fundo verde, o natural dele é esse aqui, ó, aí ele tem um efeito, deixa seu like, tá, inscrito, ativa as notificações, mas é óbvio que eu quero que isso apareça, em algum lugar, na, na, né, aqui, aqui, por exemplo, então eu tenho que primeiro remover o plano, o fundo verde, então o que que eu faço? Chroma aqui, ó, peço pra ele pegar a cor, ó, essa cor aqui, esse verde aqui, opa, já que tem esse RGB, que é a tolerância, aí ele vai mostrar pra mim agora, tolerância, ruído e borda, deixa eu dar um play pra ver se ficou bom o contorno, já ficou excelente, mas ainda posso ainda ajustar aqui, qual é a tolerância, porque se eu mexo aqui, tá em 80, né, se eu mexo aqui, ó, ele fica mais ou menos tolerante, tá vendo, deixa eu voltar pra 80 aqui, tá, o ruído, ó, ele vai mexendo no ruído, fica mais granulado, né, voltar pra zero aqui, tá, bordas, opacidade, ó, esse aqui ele mexe bastante, tá vendo que ele pixela, fica uma coisa meio pixelada, então a gente deixa no 1 aqui, tá vendo, e opacidade 10, ó lá, se eu mexo aqui, ele também começa a escurecer, deixar tudo granular ali do lado, a gente volta pra 10, tá, bom, agora sim, eu venho nesse vídeo aqui, ó lá, e aí eu altero também as proporções dele, né, se eu vier aqui, por exemplo, nas ferramentas, ferramentas gerais, ele vai mostrar tudo que é possível fazer com o crop disso aqui, então eu posso arrastar esse vídeo, pra um lugar que não fique em cima, não fique em cima da onde, da composição principal, que sou eu aqui no caso, então eu arrasto pro lado, diminuo, depois que eu removi o plano de fundo aqui, né, que é o verde do chroma key, ó lá, efeito chroma key, então é só um tipo de efeito, né, eu posso trazer mais aqui, é claro, deixa eu jogar esse aqui fora, inclusive esse vídeo tem som também, ali, você viu, os cliques, plum, 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 já tá tudo pronto num vídeo só, eu gosto de fazer assim, é, voltamos aqui, então, remoção de fundo, cara, isso aqui é sensacional, isso aqui é inteligência artificial, tem que clicar pra poder habilitar, tem o rápido e o preciso, eu vou pegar o preciso, que exige mais do computador, mas pra ele de fato fazer um trabalho, ó lá, ele tá fazendo todo o mapeamento, do que que seria, primeiro plano, que sou eu aqui, e o que seria plano de fundo, ó, nosso exemplo aqui, enquanto ele faz ali, mesa, essa cafeteira aqui atrás, a parede, essa sombra aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, é de uma webcam que tá aqui em cima, pendurada, quando eu quero gravar de cima pra baixo, aqui, então acaba aparecendo, e como é que eu faço, se eu quero ter um efeito, de sobreposição, num plano de fundo diferente, eu vou ter que parar o vídeo, sair daqui, pegar o meu tecido chroma key, que é o dia inteiro pra fazer esses negócios, eu já falo pra você, ainda mais que eu não tenho muitas pessoas pra me ajudar, sou eu que faço tudo, então é um dia inteiro pra montar um pedaço de estúdio, pra você ter um chroma key num tecido, numa parede pintada, é um trabalho danado pra você gravar um videozinho ali, né, então, esse tipo de recurso, de repente, te ajuda, olha só, remover o fundo por inteligência artificial, sem precisar de chroma key real, né, que é esse segundo exemplo, olha lá, deu um play, e o que é plano de fundo, ficou substituído pelo preto, tá vendo? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso trazer nessa composição, voltar aqui em importações, eu vou importar aqui, não precisa ser vídeo não, pode ser uma imagem, deixa eu trazer uma imagem qualquer aqui, pode, deixa eu ver aqui em tratar, que eu devo ter alguma coisa, com a resolução que eu preciso aqui, peraí, peraí que eu já acho, pode ser que essa área de trabalho do Windows 11 mesmo, não tem problema, aí eu trago pra baixo, tá vendo? Não tem o track de vídeo embaixo, então, deixa eu primeiro colocar mais uma track de vídeo, colocar essa aqui em cima, que é o vídeo principal, sou eu mesmo ali, colocar bem no começo, pronto, e aí, volto aqui, e nessa importação que eu fiz, eu trago mais pra baixo, agora, vocês vão ver efetivamente como, ó, e vou expandir o tempo do vídeo pra ficar, da imagem pra ficar igual ao tempo do vídeo, né, e vou dar um play, ó lá, a cadeira meio, até a cadeira ele tirou, né, mas tirou do lado de cá, e não tirou do lado de lá, mas, mesmo assim, com esse, é, tipo, eu teria que ajustar um pouco a iluminação, tá muito escuro no meu rosto, então, se eu ajustar a iluminação, ele faz o recorte mais perfeito ainda, tá vendo? Sem o chroma key, ele conseguiu fazer um efeito de chroma key muito bom, aí eu posso falar de um curso de Excel, mostrando, enquanto eu falo, mostro atrás, acontecendo as coisas na planilha, enfim, no software que eu quero, fica bem interessante, do mesmo jeito que, se ele faz esse efeito, para a remoção de plano de fundo aqui, né, remoção de fundo, aqui é a detecção de cena, que é uma outra coisa bacana, eu vou mostrar também, no vídeo separado, é a inteligência artificial, logotipo, que eu falei para vocês, fica um logotipo ali, do começo ao fim do vídeo, sem precisar usar uma faixa para isso, uma track, câmera lenta, né, então você vai trabalhar com time lapse, com câmera lenta, tá, configurar o percentual dessa câmera lenta, assim como você pode acelerar também o vídeo aqui, fazer aquele efeito de acelerado, tá, o time lapse como eu falei, é compatível, aí você tem as questões de áudio também, então auto correção, é que nesse vídeo não tem áudio, deixa eu trazer um vídeo que tem áudio aqui, jogar tudo fora, e trazer um vídeo que tem áudio, posso até jogar tudo isso aqui fora, também não tem problema não, ok, vou trazer aqui, eu acho que esse aqui tem áudio, vamos dar uma olhadinha, tava falando de uma bíblia aqui, separada, você tem aqui, ó, tem áudio, tá rozando as barrinhas de áudio aqui, então, vou até colocar o fone, porque assim, esse fone agora eu não escuto, deixa eu ver, ouvir com vocês, muito importante, legal, tem áudio sim, então, ó lá, as barrinhas de áudio começam a surgir, vou até aumentar aqui, pra ficar mais alto esse áudio, calma aí, calma aí, não tá querendo aumentar, então, peraí, deixa aí o primeiro separar, pronto, e agora aqui eu consigo trabalhar o volume por aqui, ou também por aqui, tá, aumentar o volume nas propriedades desse áudio aqui, bom, voltando aqui então, nós estávamos aqui, ó lá, áudio, cliquei, autocorreção, ó, gravação de voz aprimorada, lugar barulhento, ele já vai remover o barulho excessivo que tem, estúdio de gravação, efeitos, eco abafado, sobrecarga, oscilação, vibração, ele vai dar efeitos na voz, né, tão muito alto, voz robótica, vai transformar sua voz, numa voz robótica, vai transformar sua voz, numa voz, meio que de telefone, com aqueles tiadinhos característicos de uma ligação telefônica convencional, tradicional, né, aí tem o equalizador, que você vai mexendo os decibéis ali, né, remoção de som, de fundo, esse também, tá vendo, ó, inteligência artificial, aí você aplica, sabe quando você grava, e a molecada tá gritando, o cachorro tá latindo, o liquidificador junto com a batedeira, junto com o ventilador, ou você grava uma externa, que aí barulho de carro, buzina, fica só sua voz ali, ó, maravilha, você não precisa ficar estressado, na hora de gravar, deixa o barulho ocorrer, que você remove aqui, no, nesse, nesse inteligência artificial aqui, como removeu o plano de fundo, ele detecta também o que que é áudio de primeiro plano, áudio de segundo plano, e remove pra você, fica um trabalho filé, tá, portão de ruído, portão de ruído, que ele chama aqui pra você mexer com faixa, ataque, liberação, limiar, compressor de ruído, reverberação, ferramentas de ajuste de reverberação, sincronização, isso aqui é quando você traz, por exemplo, faz uma gravação com uma câmera qualquer, DSLR, mirrorless, e o áudio da câmera geralmente não é tão bom como um microfone, é, separado, né, um gravador dedicado, um microfone condensador, que seja de lapela, de boa qualidade, aí você grava nos dois, você começa a gravar a captura de áudio, né, e faz a claquete ali pra gravar o vídeo da câmera que já vem com áudio embutido ali, e aí quando você chega no Movavi pra poder editar, você tem dois áudios, o áudio da câmera mais ruimzinho e o áudio mais profissional, você quer sincar, né, então ou você fica ali observando e faz aquela sincagem pra as ondinhas baterem, e tem que ficar perfeito, senão a boca mexe antes ou depois, ou você usa uma ferramenta como essa, que faz o sinc automático, ele mesmo detecta por inteligência artificial, aonde que tá as falas, os trechos de fala, e você já pode cortar o vídeo, o áudio do vídeo, o original, o ruimzinho, jogar ele fora e manter apenas o arquivo de áudio que tem boa qualidade, eu faço isso sempre, quando eu uso minhas câmeras DSLR que não tem um microfone embutido tão bom quanto os meus microfones que são dedicados, tá bom? Detecção de batida, olha isso que legal também, tem muita ferramenta de inteligência artificial entrando aqui, para economizar tempo, o que você faria manualmente com um tempo grande e é maçante fazer, a não ser que se ame muito o que você faz, aí você não vai achar nada ruim em chá, mas ainda assim, ainda que você ame, você quer ganhar tempo, então olha aqui, selecione um clipe de áudio para detectar as batidas do áudio e exibir os marcadores da batida na linha do tempo, você pode usar os marcadores da batida para ajustar o ritmo do projeto, então é muita ferramenta avançada em uma interface simples de trabalhar, você já pode fazer produções muito boas com o Movav, por ele ser intuitivo da forma que ele é, prometi que eu ia mostrar para vocês aqui por último a loja, o que está chamando aqui de loja de efeitos, o Movav traduziu tudo agora na versão de 2023, que é a Effect Store, chamada de Effect Store, loja de efeitos, aqui é o seguinte, são composições, modelos, templates de vários tipos de mídia, vídeos prontos, efeitos visuais, transições, áudios, músicas, que são bem mais trabalhadas, bem mais profissionais, vamos chamar isso aqui de Premium, que é uma galera da própria Movav, como também é a própria Movav que faz todos esses conteúdos que eu mostrei para vocês, padrão da instalação do Movav 2023, mas é uma galera separada, Premium, que faz conteúdo Premium muito bem mais acabado, com uma qualidade muito maior, com um nível artístico maior, bem maior, bem mais interessante, se você tem aqui uma, é só comparar no mesmo para você ver, coloca um produto aqui, por exemplo, vamos pegar uma música que está aqui, dessas aqui, aí você vem aqui na Effect Store e procura uma música que está aqui, não é a mesma coisa, aqui é mais Premium, a música dura mais, tem uma durabilidade maior, você consegue trabalhar mais nas waves da música, fazer compressão, mexer mais na equalização dessas músicas, e a qualidade da música é melhor, você vai sentir isso, também já tem lá o tal dos direitos para você utilizar, então utilizando qualquer mídia, qualquer assets da Effect Store, da loja de efeitos da Movav, o YouTube não vai te barrar, nem vai fazer nada com o teu canal, porque você já tem o direito por estar pagando a assinatura da Effect Store, a Effect Store, ela é comprada separada, mas tem alguns, ela é assinada separadamente, é como se fosse uma Dom complemento, mas você tem pacotes promocionais de assinatura dos produtos da Movav, o Movav Editor, o Movav Video Switch, que é o que eu tenho com mais softwares além do editor de vídeo, ou por exemplo, o Unlimited, que é a versão mais completa, muitos deles já vem com uma assinatura ABC da loja de efeitos, então dá uma olhada que vale a pena, link na descrição mais uma vez, estou deixando aqui para vocês com desconto de 15%, parceria oficial Movav, então está aqui, é uma biblioteca enorme, essa sim é enorme, com muitos, aqui você economiza um tempo passo, porque o cara faz praticamente o trabalho para você, você só faz os ajustes do texto que você quer, da altura do volume que você quer e do áudio que tem, ou por exemplo, eu não quero esse quadradinho laranja, eu vou querer o quadradinho vermelho, o outro eu quero azul, então mexe só no elemento, ele vai te deixar mexer no elemento, muitos assets deixam você mexer nas camadas do produto final, que é o vídeo final ali, ou a ilustração final, ou aquela animação final, para você personalizar um pouco mais, eu devo estar com a assinatura para renovar, ele não está deixando arrastar, possivelmente é isso, porque botão direito, informação excluir, tem que ter uma outra opção aqui, para você conseguir baixar e conseguir utilizar, ele deveria até rodar aqui do lado, acho que é por conta da assinatura, a minha assinatura é perpétua, então eu tenho que comprar separado, assinar separado o Effect Store, mas tem assinaturas que não são perpétuas, são assinaturas anuais, aí já vem com alguns pacotes da Effect Store, é bom você dar uma olhadinha, porque isso aqui também adianta muito o seu trabalho, você tem que fazer isso aqui do zero, montar isso aqui do zero, já tem o negócio pronto, ela só personaliza, seu trabalho fica mais rápido também, então para você, mais uma vez que é, está começando na edição de vídeo, começa pelo Movave, que é uma boa, você já vai conseguir em pouquíssimo tempo, produzir muitos vídeos aí, com uma boa qualidade, vai conseguir entregar bons resultados finais, através do Movave, está certo? Bem, é isso, deixa seus comentários aí no vídeo, se você gostou, dá um like, assina o canal, ativa as notificações, me ajuda demais a manter o canal no ar, e se você quiser ver vídeo de Movave, mais vídeo de Movave aqui no canal, com assuntos específicos, deixa aí nos comentários, vai ter o curso, eu vou publicar vídeos soltos aqui, mas você pode trazer também, seus temas aí, que você quer ver aqui no canal, que com certeza, eu gravo para você, com muito carinho, com muito empenho, está certo? Muito obrigado, e até o próximo vídeo.